Se você me perguntar o que é um bom elenco de um time de futebol, eu vou te responder o seguinte. É um elenco que tem boas disputas. É impossível você ter um bom elenco onde seu titular é extremamente desequilibrado do seu time reserva. Então, assim, quando você consegue fazer com que as disputas sejam fatores motivadores suficientes para deixar os dois jogadores que estão nessa disputa, ou três ou quatro, enfim, motivados para que eles possam apresentar o seu maior nível possível, a gente está falando de um bom elenco. E eu acho que o Atlético tem um bom elenco em várias posições. Eu acho que, por exemplo, no gol, o Léo Link, Bento, o próprio Mikael, o próprio Gabriel Pereira, é um elenco ali que, cara, se um demole, o outro tem um bom nível para entrar e mostrar possibilidades. Lateral esquerda, Cusquivel, Fernando, até mesmo o próprio Vinícius Cauê, que eu acho que teve alguns bons jogos na temporada. Aí você olha para a zaga, eu acho que a zaga do Atlético com a chegada do Gamarra, desde a temporada passada, a chegada do Cacau, o próprio Kaique Rocha, é uma zaga ali de um certo nível. Aí você fica aí. As outras posições, eu acho que a gente tem que investir um pouquinho mais. Por exemplo, ponta. Você tendo o Bernardo Romero e o Canobi, eu acho que é uma boa disputa. Eu acho que, por exemplo, você tendo ali, por exemplo, o Pablo e o Maestriani, pode ser considerado uma boa disputa, porque você consegue manter um elenco homogêneo, sabe? Não é um elenco que você tem, por exemplo, um Dudu e um reserva, um Breno Lopes, dando o exemplo de um Palmeiras. E olha que o Breno até foi muito importante nessa reta final de campeonato, mas eu acho que deu para entender o que eu estou falando. E eu acho que o Atlético, ele tem, numa posição, uma qualidade que poucos meio-campos têm no Brasil. Talvez o do Flamengo, com a Averton Ribeiro e a Rascaeta, mas tirando esse, é difícil pensar que a disputa é entre Zappelli e Vitor Bueno. Que é uma disputa de alguém que, no momento, te entrega uma realidade muito forte, que é o Vitor Bueno. E é importante dizer que ele está num momento de carreira diferente do Zappelli, mas dá para dizer que talvez viva o auge, porque a última temporada é de um nível muito alto. eu sempre faço questão de bater na tecla, que foi o jogador que mais criou chances no último campeonato brasileiro. Um cara que se aproximou de um duplo-duplo na temporada, um cara que, em momentos importantes, apareceu como uma espécie de referência para esse Atlético. E você tem um garoto de um teto muito alto, de uma projeção muito acima da média, de um garoto que pode desequilibrar a qualquer momento, que é o Bruno Zappelli, que, desde que chegou, também foi importantíssimo, criando uma série de chances, participando de uma série de gols. Aí, o que o desenho tático do Atlético para a temporada que vem indica? Que só um vai ser titular. Que você deve ter o Bernardo Romeu de um lado, você deve ter uma disputa de Christian e Canobio de outro, sendo um jogador um pouco mais voluntarioso, um pouco mais de intensidade do outro lado. E você tem ou Zappelli ou Bueno como essa peça mais cerebral, com menos compromisso defensivo, um jogador que está ali mais para se aproximar do atacante, ser esse cara mais criativo do meio campo. E eu acho que é uma disputa muito, muito, muito interessante. Porque hoje, quem fala que o Bueno está muito na frente do Zappelli, eu não acho que esteja errado, não. Cara, o Vitor Bueno, em muitos e muitos jogos, às vezes que ele nem fez gol e deu assistência, ele apresentou um nível muito alto. Eu não tenho medo de falar que o Vitor Bueno foi o melhor meia do último campeonato brasileiro. Talvez pela campanha que se esperasse mais do Atlético, a gente olhe de maneira um pouco mais receosa, mas o nível foi muito alto, gente. O nível foi muito alto. Capacidade de assistência, capacidade de bola parada, capacidade de cruzamento, capacidade de batida de média e longa distância, capacidade de entrada na área. Basicamente, tudo que você espera de um meia, o Vitor Bueno te entregou. E eu repito, era um momento da carreira do Vitor Bueno muito relevante, porque ele vem de um São Paulo onde ele foi extremamente inconstante e o Atlético é mais ou menos o vai ou o racha. Ou ele vira o jogador que ele sempre mostrou que ele poderia ser, um dos melhores meias do futebol brasileiro, ou ele ficava no ostracismo de ser mais uma peça de alguns elencos. E ele se mostrou muito convicto nessa intenção de mostrar eu posso ser diferente, eu posso ser acima da média. E, cara, de alguma forma, ele foi, tá? De alguma maneira, ele foi. Se você me perguntar quem foi o melhor jogador da temporada 2023 do Atlético, eu não tenho muito problema de dizer que foi o Vitor Bueno. Aí você vai chegar aqui, se você for corneta, e falar assim, Ah, Thiago, mas o Vitor Bueno em muitos momentos dormiu. O Vitor Bueno em muitos momentos foi insuficiente. O Vitor Bueno em muitos momentos foi pouco competitivo. A gente tem que entender que não é o jogador que vai até a bola. É a bola que vai até o jogador. Em muitos momentos. Então, assim, se a bola está distante do meia, não adianta. Esse meia vai participar pouco do jogo. E, às vezes, o Atlético atacava mais pelos lados. Às vezes, o adversário tinha mais a bola. Em nenhum momento eu vi um Vitor Bueno pouco produtivo e um Vitor Bueno ausente do jogo. É uma característica dele, né? É um cara tão intenso, né? É um cara que vai correr tanto. Mas é um cara que vai fazer o jogo acontecer o tempo inteiro. Gera muito jogo. Faz o jogo acontecer de maneira muito clara, assim. Então, assim, acho que hoje seria o meu titular. Eu vou repetir essa declaração porque foi uma declaração que me chamou muita atenção. Que foi a declaração do Fábio Santos falando sobre o shake no Podpá. Que ele diz que, num começo de temporada, ele viu o shake se dedicando muito mais, chegando mais cedo do que chegava e tudo mais. E ele perguntou pro shake, cara, o que tá acontecendo? Por que você tá agindo dessa maneira? Ele falou, cara, o Pato acabou de chegar, né? Eu não posso dar mole, o Alexandre Pato. Aí, logo depois, passaram, sei lá, 10 dias, ele viu o shake relaxado de novo. Aí o shake falou, cara, achei que o Pato ia dar mais trabalho. Como o Pato não tá dando trabalho nenhum, eu tô mais de boa. Então, eu não tô me dedicando tanto. Então, jogador precisa ter concorrência. Jogador precisa ter disputa. O Vitor Bueno, ele chegou num nível mais alto em muitos momentos porque ele tinha, de alguma maneira, o próprio Teranz ali rivalizando com ele. E agora, podemos dizer, essa rivalidade é com o Bruno Zappelli. Que eu acho que é um jogador que tem tudo pra ser muito melhor que o Vitor Bueno. Por isso que eu falo que, às vezes, é difícil a gente escolher o Bueno em melhor fase. Mas, talvez, se a gente der uma sequência acima do que o Zappelli vem recebendo, o Zappelli decola e vira o projeto de craque que a gente sabe que vai ser. Porque eu tenho certeza absoluta que o Zappelli vai ser um jogador melhor que o Vitor Bueno. Só que esse momento ainda vai chegar. A questão é, quanto o Atlético, ele abdica da grande fase do Vitor Bueno pra fazer com que esse Zappelli alcance esse nível mais rápido possível? Ou você vai dosando as oportunidades pro Zappelli? Porque foi outro que recebeu as mesmas críticas do Vitor Bueno, cara. É muito curioso que Teranz, Vitor Bueno, Zappelli recebe as mesmas críticas. Mas é um Zappelli que ele tem uma parada que é muito importante em todos os esportes que eu já vi o Jason Tatum falando sobre essa questão de que é capacidade de reação. Que é você já ter a jogada na cabeça pra quando o marcador vir, você já saber o que fazer e você ganhar alguns segundos. E o Zappelli tem essa capacidade de reação muito acima da média, o que faz o jogo, quando passa por ele, ser um jogo dois passos à frente do adversário. E eu acho isso muito, 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 muito interessante, muito, muito, muito legal de você acompanhar. O Jason Tatum também é um cara muito acima da média na NBA e dá pra perceber que o Zappelli caminha por um desnível do futebol brasileiro. Um jogador que tem essa capacidade de passe, tem essa capacidade de antevisão. Ele, pô, já visualizou a jogada e, cara, ele vai desenhando e os companheiros vão entendendo a partir do pensamento dele, como, por exemplo, foi a jogada do gol do William Begode contra o Santos. Ele vai rabiscando por dentro, vai construindo, vai chamando os outros pra tabela. Um cara que vem participando de gols, cara. Eu achava que ia ser muito mais à frente que a gente ia ver esses Zappelli tão efetivos. Eu achava que ia ser muito mais à frente que a gente ia ver uns Zappelli consistentes nesse cenário. De, cara, todo momento participando de gol, todo momento gol, assistência, pré-assistência, gol, assistência, pré-assistência. Então, acho que é um cara que tem um teto absurdo, uma capacidade de evolução absurda. Eu acho que ele vai tendo doses homeopáticas de oportunidade. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente pode ver um Bruno Zappelli desequilibrante assim como o Vitor Buen não foi essa temporada. E tendo dois caras em um nível alto, quem ganha? O Clube Atlético Paranense. Valeu, pessoal? Mas vou sair do muro só pra deixar claro. Eu gostaria de ver um Zappelli desempenhando a mais pra estar nesse lugar do Vitor Buen. meu sonho hoje é Bernardo Romeu pela esquerda, Christian pela direita, Zappelli centro, Coelho de lateral direita subindo pelo que a gente tem, né? Se pudesse o Leonardo Godoy é muito melhor. Mas, meu sonho com as peças é ver esse trio Christian, Bernardo e... Isa e Bruno Zappelli dando certo. Acho que tem muito, muito, muito potencial, muita, muita capacidade. Eu gosto de ver jogadores surgindo, então, meu clubismo vai pra esse lado de alguma maneira. Então, Joutanais, rapazes,